É que eu vim de família cristã, então rola, rolava, né? Rola, rola. Não, não, comigo rolava muito. A minha mente era muito fechada pra isso. Eu não sei como eu tô aqui de pé e maravilhoso. Jura? Pergunta pra você aqui, ó. Você mora comigo há dois anos. Você acha à toa que entrou uma coisa dessa, coisa no bom sentido? Tudo bem, claro. É, parece que não. Não, nada é por acaso. Porque eu comecei a quebrar, né, esse tabu. Você quebrou todos os tabus. Já? E feliz. Não, ainda faltam uns 30%. Mas tá bom. Ah, tá bom. Tá ótimo, então. Não é impressionante? A sociedade é triste. Triste. É tolerância religiosa, né? Ninguém nasce, queridinha, gay porque quer. Eu fico muito brava. Eu sou a rainha dos gays. Eu quero morrer! Sabe por que nasce gay, você sabe? Não. Pela espiritualidade? Como? Tão legal. Então, como? Nas últimas três vidas, provavelmente, vocês foram mulheres. Então, vocês escolhem pra vir com o corpo de homem, mas chega aqui, ainda tem a lembrança feminina e prefere ser mulher, tipo fêmea. É só isso. E esses caras ficam metendo pau, cara. Machão de merda. Desculpa aí. Pode te enganar, Marta. Eu quero que você solta toda essa... Eu tô errada. Não, não. Sabe? Pra que isso, gente? Pra que isso? Ninguém é porque quer. Sabe? Eu sei quanta gente se mata por causa dessa porcaria de ser discriminado no mundo. Pronto, falei. E facilita a gente. Deixa as gays em paz. É, deixa as meninas em paz. É isso. A gente não quer nada. A gente só quer... Mas que legal você falar disso. Porque muita gente... Nossa, em casa a galera deve estar chorando. Se eu ouvisse isso... Antigamente eu teria maus planos. Porque eu fiquei... Eu nunca entendia isso. Você tem ideia do que é isso pra você, que é cristão? Então, assim, porra... Primeiro que a gente só tá aqui por acaso. Isso aqui é passagem. Isso aqui, ó. Isso aqui é carne. Da terra veio pra terra, vai. E a alma? Há várias moradas na Bíblia, na casa do meu pai. Você vai pra morada melhor ou pior, de acordo com o que você pensa. Eu, graças a Deus, quero ir pra cima. Vocês querem ir pra baixo? Não, não, não. Então, vamos crescer, estudar, trabalhar, fazer caridade. Agora, a pessoa já sabe que não é malandragem. Poxa! Por que fazer uma coisa dessa? Por que fazer sofrer um filho? Eu fico arrasada com isso. E isso eu penso desde a minha tenridade. Na espiritualidade é muito bem explicado. É uma alma mais feminina. Ponto! Ponto. No corpo masculino. Que não é fácil. Não é. Não é fácil. Mas a gente tá ali, amor, dando nome, entregando o que a gente pode. Mas é lógico que a gente vai comandar o mundo. A gente que eu digo, não, não sou lésbica, mas tudo bem se fosse. Mas tudo bem se fosse, gente, pelo amor de Deus. O sexo é do homem, na quinta dimensão. A gente tá na terceira dimensão, tá? Terceira. Tem gente que tá pra baixo. Na quarta dimensão já não tem mais sexo. É amor fraternal. Isso que vocês têm um pelo outro. Na quinta é menos ainda. Essa coisa de alegria, de paz. E você vai aprendendo. Agora, já que é aqui teu sexo, faça como você quiser, filho. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri